Esta aula está sujeita à licença Creative Commons BY-NCSA, autor Andrés Pfenig, Departamento de Engenharia e Química, Universidade de Lege, Bélgica, exição de responsabilidade e se aplica. Bem-vindo à aula de operações unitárias com uso de energia térmica, capítulo introdutório, vou falar hoje sobre os princípios de como uma separação é possível e introduzir um dos princípios de operações unitárias, especificamente o conceito de estágio teórico. Bem, como podemos obter uma separação de componentes de uma mistura e como elas se separam, assim falando? A ideia por trás da separação é mencionada aqui. Nós temos um sistema de duas fases, onde usualmente, em equilíbrio, onde a composição das duas fases coexistentes são diferentes. Quero dizer, é certo, claro, se temos um azeótopo ou outra condição de equilíbrio, onde as concentrações são idênticas, mas em geral as concentrações se diferem. Isso é usado para obter a separação desejada dos componentes, porque se as concentrações das duas fases em equilíbrio diferem, significa que uma das fases fica mais rica em um componente, enquanto outro componente enriquece na outra fase, o que, claro, permite uma certa separação. Claro que somente uma fase em equilíbrio não nos fornece a concentração elevada no componente de interesse. Para obter uma separação considerável entre os componentes das misturas em elevadas concentrações, é necessário repetir os passos de equilíbrio. Então, é necessário ter operações sequenciais de equilíbrio um atrás do outro, para obter os componentes puros. E isso é exatamente como é feito na prática, em operações térmicas de separação. Se você quer destilar álcool, um dos meus exemplos favoritos, assim falando, você tem uma mistura de água e etanol. E se destila essa mistura, adicionando calor para gerar um equilíbrio líquido-vapor, e se obtém um certo enriquecimento, através do processo de destilação. Possivelmente, um estágio desse equilíbrio pode ser suficiente para se obter uma concentração suficientemente elevada de álcool. Mas, se for necessário um enriquecimento maior em um dos componentes, será necessário aplicar o mesmo princípio uma segunda vez. Então, é necessário condensar esse vapor primário e aquecer novamente para evaporar uma segunda vez. Claro que, retirar o vapor e aquecê-lo novamente terá um gasto grande de energia. Podemos fazer melhor, mas vocês verão mais adiante nessa aula. Nós temos duas opções de como gerar esse sistema de duas fases. Uma é adicionando uma segunda fase. Já existe um sistema com uma fase, e é simplesmente adicionada outra fase. Possivelmente, você já fez isso pela manhã, ao passar café ou chá. Onde existe uma fase sólida, e é adicionada uma fase líquida. E você faz a separação da cafeína e dos compostos aromáticos. Você extrai ele das folhas de chá ou do pó do café. Isso é um processo de separação. Sim, através disso deixamos algum resíduo sólido, que é descartado. E os compostos de interesse são esgotados nos sólidos. Por outro lado, você tem o seu café e seu chá, que é enriquecido nos compostos de interesse. O que significa separação. Esse é o método de adição de uma segunda fase. Claro que existem outras opções que aprenderemos mais tarde. Podemos adicionar fases diferentes. Vapor, líquida, sólida, se for assim preferido. A segunda opção, que vou mencionar, é claro, a mudança de estado do sistema. Mudando, por exemplo, a temperatura ou pressão. E só para mencionar, aquele nosso primeiro exemplo anterior, é uma destilação do álcool, onde existe uma mistura de etanol e água. E a temperatura é aumentada até que seja atingida a temperatura de ebulição. Gerando vapor para fora da solução. Diretamente para mudar o estado da fase do sistema e gerar o vapor, que gera uma segunda fase. Ok. E depois enriquece-se o álcool. Então é necessário duas fases e é possível duas maneiras para gerá-las. Adicionando uma segunda fase diretamente, ou gerar essa segunda fase, mudando o estado do sistema. Claro que queremos descrever esses processos, descrever como isso ocorre, para podermos projetar os respectivos estágios de separação. Para descrever esses processos, existem dois aspectos principais que devem ser considerados. Primeiro, é a distância do equilíbrio de fases, a qual é ensinada na disciplina de termodinâmica, que ensina como modelar, como descrever, por exemplo, o equilíbrio líquido-vapor. Líquido-líquido ou outros equilíbrios e o que for necessário. Em termodinâmica, são vistos os modelos e como descrever os sistemas termodinamicamente. Assim, assumimos que já sabemos fazer isso. Assumimos que sabemos a distância do equilíbrio de fases e que sabemos descrevê-lo, tanto matematicamente ou muito frequentemente usado, através de uma representação gráfica. Sabemos como desenhar o diagrama de equilíbrio correspondente, Então, usamos esses diagramas que contêm ou descrevem as não-idealidades do sistema para projetar nosso processo de separação. Claro que, em um processo real, não queremos esperar até atingir o equilíbrio. Nós sabemos da termodinâmica que o equilíbrio é atingido somente se esperarmos um tempo infinitamente longo. E, como engenheiro, não quero esperar esse tempo, pois queremos uma produção em alta taxa, que deve ser finita, por exemplo, toneladas por hora, significa que não podemos esperar essas toneladas por um tempo infinito, somente alguns quilogramas por segundo. O que significa que nós não queremos atingir o equilíbrio e que temos que pensar em como descrever o quão rápido nós atingimos esse equilíbrio, o quão perto nós chegamos em um processo real desse equilíbrio. Isso é descrito, em termos gerais, pelo coeficiente de transferência de massa. Quão rápida a massa é transferida através das interfaces entre as duas fases? Isso é descrito na disciplina chamada de fenômenos de transporte, ou transferência de calor e massa, ou algo parecido. Essa disciplina aborda os detalhes que são necessários para descrever a transferência de massa através das interfaces. De fato, essa disciplina inclui diversas situações, pois a transferência de massa depende de muitos efeitos microscópicos. Por outro lado, a fluido dinâmica, temos a interface, temos a vazão passando a interface das fases ou de uma fase, ou a fase sólida que não se move, pode não se saber. Isso é uma das opções que existe. Pode existir uma fase que passa pelo sólido, tendo mesmo assim a fluido dinâmica desta fase fluida. Por outro lado, existem os efeitos difusivos. E pode existir ainda efeitos de reações químicas. E todos esses efeitos juntos são considerados na hora de descrever o coeficiente global de transferência de massa que ocorre em um sistema. Esse é um dos principais resultados dessa aula, que resume que o fluxo de um componente através de uma interface depende da diferença de concentração, da área superficial da interface, da área superficial geométrica e do coeficiente de transferência de massa. E vamos discutir isso um pouco mais detalhadamente. Discutir um pouco mais de onde obtemos os parâmetros e, claro, o fluxo, que é o que queremos saber. E o ponto significa que N é a quantidade de substância, geralmente não se nomeia uma variável com suas unidades. Então, N é a quantidade de substância e o ponto significa por segundo. Então, trata-se de uma vazão de uma substância. Podemos expressar com respeito a massa dessa quantidade de substância e chega-se à estrutura da equação, que é idêntica. Somente a referência é diferente. Nesse caso, teríamos uma concentração baseada em massa ou fração mássica ou algo do tipo. Aqui temos realmente concentração, o que significa que a quantidade de substância por volume, então, a equação descreve o fluxo, quantidade de uma substância por segundo, por exemplo, moles por segundo transferido através da interface entre as duas fases em contato, no nosso processo de separação, e este fluxo, a vazão dessa substância, não é proporcionalmente dependente à diferença de concentração. Há diferença de concentração qualquer e sim uma medida da distância do equilíbrio. Sendo assim, não é diferença de concentração entre as duas fases, mas sim a diferença de concentração de uma fase comparado com qual concentração seria se estivesse em equilíbrio com a outra fase. Então, temos que levar em conta o equilíbrio de alguma maneira e determinar o Δc como a distância até o equilíbrio. A área de transferência de massa é a área total de transferência entre as duas fases. Por exemplo, Frequentemente, uma fase pode se dispersar como gotículas ou bolhas e teremos todas essas gotículas. Claro que você deve ter percebido que essa área pode ser difícil de determinar em um processo real. Então, pode ser bastante desafiador aplicar essa equação e depois temos também o parâmetro K que representa o coeficiente de transferência de massa que diz o fluxo máximo é proporcional à área superficial que parece correto e proporcional à diferença de concentração o que é esperado e agora o coeficiente de transferência de massa indica que essas proporcionalidades se aplicam e tudo que não sabemos sobre o fluido dinâmico dos coeficientes de difusão todas essas coisas estão relacionadas e não são coletadas na forma do modelo ficam embutidas nesse coeficiente de transferência de massa K então essa equação parece bastante simples e temos a impressão que é possível resolvê-la Claro que não é possível resolvê-la facilmente porque a dificuldade está em como determinar esse coeficiente K que depende da fluido dinâmica da interface do sistema específico e depende ainda a taxa de transferência de massa N à esquerda da equação depende da área de transferência de massa e se o sistema é borbulhante ou com gotículas a área também não é conhecida ou é difícil de determinar é necessário determinar a distribuição do tamanho das gotículas em uma coluna de extração onde existem diversos tamanhos de gotas temos que determinar quantas gotículas temos por volume se é o tamanho e assim é possível determinar o A da equação essas medições são bastante difíceis e não queremos ter que repeti-las diariamente a não ser se estivermos na universidade então você pode fazê-lo mas na prática você não vai querer fazê-lo já o K depende de diferentes condições do sistema como as massas são transferidas como são as bolhas ou gotículas tudo influencia ainda se temos recheios nos equipamentos como aprenderemos mais tarde então teremos interações com esses materiais do equipamento então não é tão trivial então, mesmo que essa equação pareça bem simples é relativamente complexo de avaliá-la em um caso genérico gostaríamos de evitar usar essa aplicação bem, nessa aula iremos tratar de uma maneira de resolvê-la um macete, assim falando para resolvê-la e também queremos aprender uma maneira de descrever processos de separação sem usar especificamente esse coeficiente de transferência de massa para descrever o fenômeno e para evitar o uso desse coeficiente de transferência de massa definimos o conceito de estágio teórico usamos esse conceito para simplificar o método mas o que é um estágio teórico? um estágio teórico é parte de um aparato ou equipamento onde as correntes que deixam estão em equilíbrio imagine que uma parte do nosso equipamento imagine que as vazões das fases que estão deixando o equipamento imagine um pedaço do equipamento essas fases estão em equilíbrio qual é a vantagem dessa abordagem? a vantagem é que por um lado podemos imaginar o equipamento completo de separação como uma sucessão desses estágios de equilíbrio e esses sucessivos estágios estão amarrados pelas vazões entre eles e se sabemos que as correntes que deixam os estágios estão em equilíbrio então sabemos qual a concentração da corrente que entra no próximo estágio isso nos permite equacionar todo o equipamento com a combinação de duas coisas primeiro as informações de equilíbrio ou seja a parte termodinâmica temos que saber algo sobre o equilíbrio segunda as relações entre as vazões temos que aplicar balanços porque nós sabemos que a vazão que está entrando em um estágio sai do estágio anterior ou deixando o equipamento depende de como estão conectados todos os estágios para termos o equipamento completo assim isso nos permite separar o equipamento todo em estágios individuais que são conectados de maneira apropriada para descrever o que ocorre no equipamento real essa maneira que consideramos esses aparatos ou equipamentos baseados nesses estágios teóricos qual a vantagem que temos em aplicar o conceito de estágio teórico a vantagem é que podemos fazer duas coisas separadamente sob condições ótimas porque podemos dizer por que esse conceito faz sentido esse conceito faz sentido porque uma fração do equipamento que corresponde a um estágio teórico é aproximadamente independente do sistema material que é usado no processo de separação que é usado ou seja no qual está ocorrendo a separação exemplo ao destilar petróleo ao destilar uma mistura de açúcar na água não importa o tamanho do equipamento que precisamos para representar um estágio teórico é idêntico sendo assim ao determinar o tamanho de um equipamento que precisamos para um estágio teórico de um sistema usaremos o mesmo tamanho de equipamento para representar um estágio teórico de outro sistema e esse é o conceito básico o que significa que realmente podemos separar essas duas coisas que mencionamos aqui abaixo por um lado podemos escolher condições ótimas para determinar nosso equilíbrio no becker no laboratório sob condições controladas é possível usar equipamentos para condições típicas de equilíbrio que são usadas em termodinâmica em termodinâmica de engenharia química para descrever ou medir o equilíbrio é possível usar esses equipamentos que medem equilíbrio de líquidos em condições ótimas em condições muito bem controladas e mesmo se o sistema for tóxico e de difícil manipulação ou se o processo não for tecnicamente concebido ainda assim será possível mesmo fazer tais medidas porque é necessário usar somente poucas quantidades dessas substâncias para manipulá-las no laboratório então isso é possível com termodinâmica em condições ideais agora uma segunda coisa é que como mencionei anteriormente o tamanho do equipamento que representa um estágio teórico é independente do sistema que estamos trabalhando o que significa que podemos escolher um sistema ótimo para determinar esse tamanho de equipamento que representa o estágio teórico um sistema ótimo é não tóxico podemos determinar facilmente as concentrações por exemplo é fácil de manipular é barato então podemos usar um sistema ótimo para determinar o tamanho desse equipamento e dessa maneira temos um avanço pois sabemos que podemos representar nosso equipamento como um todo como uma sucessão de estágios individuais e sabemos que se conectarmos as coisas usando informações de equilíbrio informações do balanço veremos isso mais tarde na próxima aula nós podemos medir duas coisas diferentes em condições ótimas a primeira medidas de equilíbrio que podem ser feitas idealmente no laboratório o segundo sistemas ótimos para determinar o tamanho do equipamento que precisamos para representar o estágio teórico ok assim estamos habilitados a descrever o equipamento como um todo como uma sucessão desses estágios teóricos claro que temos que destacar que isso é somente uma simplificação em geral para sistemas mais complexos pode não ser completamente certo por quê? por exemplo o tamanho desse equipamento representando o estágio teórico ou qual altura da coluna de destilação precisamos para ter o estágio teórico depende mais ou menos não no sistema mas no caso específico por exemplo em sistemas aquosos atingir uma pureza elevada de água nesse caso o tamanho do equipamento aumenta mais do que se tivermos usando estágios teóricos além disso outros sistemas de separação como extração por solventes ou absorção especificamente se temos alguma reação ocorrendo e nesses casos essas simplificações não são aplicáveis nesse caso será necessário aplicar métodos diferentes ok agora temos uma possibilidade de escrever o equipamento completamente baseado nesse conceito simplificado e o que fizemos na realidade foi contornar a aplicação e resolução da equação de transferência de massa explicitamente porque esse coeficiente de transferência de massa é pequeno está oculto nesse pedaço de equipamento que precisamos em um estágio teórico sabemos que se o coeficiente de transferência de massa é pequeno precisamos de um tamanho maior para representar um estágio teórico se a transferência de massa é rápida o tamanho de equipamento é menor então a modelagem do sistema de transferência de massa está oculta nessa segunda questão mencionada aqui resumir isso novamente como mensagem final a separação é possível induzindo o sistema de duas fases e vimos duas maneiras de fazer isso adicionando uma segunda fase mudando o estado do sistema também também foi introduzido o conceito de estágio teórico que permite separar as considerações de equilíbrio e de equipamento isso nos permite contornar a questão de modelagem da transferência de massa em detalhes e com isso eu gostaria de concluir essa aula de fazer isso que eu gostaria de fazer isso